Maltinha, sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E eu hoje espero que as coisas melhorem, porque ontem correu muito mal. Infelizmente não conseguimos fazer tática, é uma coisa que eu odeio, fica irritadíssimo. Mas hoje fizemos, pronto, hoje está tudo dentro da normalidade. Espero que corra bem os jogos, mas são jogos difíceis. Vamos ter dois jogos fora de casa hoje. Um para o modo carreira, outro para o campeonato nacional, português de grupos. Começamos pelo jogo do modo carreira. Jogamos contra o King, um adversário difícil, muito difícil de bater. É um adversário que está muito bem classificado, há pouco tempo estava à frente de nós. Eu acho que ainda está. É um treinador que está em segundo ou terceiro lugar. Não, segundo não, segundo está o Zé Tigreza, portanto está em terceiro ou quarto, se não me engano. O King tem feito um ótimo trabalho no geral, é talvez a maior surpresa deste modo carreira. É um treinador que não conhecia muito bem, antes de começar o modo carreira. E este ano está a fazer um trabalho extraordinário. Nós montámos um 4-5-1 que tem sido da nossa confiança. Um 4-5-1 que joga hoje fora e qualquer ponto é bom, porque fora de casa no modo carreira é sempre muito difícil de jogar. É sempre muito, muito difícil de jogar. Vamos lá jogar e ganhe o melhor ou quem tiver mais short. Boa sorte ao King. Força nisso. Vamos jogar, bora lá. Vamos lá ver se a nossa equipa se torna eficaz. Estamos a cumprir bónus de nacionalidade inglesa. Estamos com um onzo poderoso. Primeira oportunidade é deles e felizmente a bola não entra. Mohamed Salah. Falha o golo. 3 oportunidades seguidas para eles, malta. Eles estão mais fortes, não há dúvida nenhuma. 10 minutos e já 3 remanes. Falta de comunicação. Temos a nossa primeira... E é o golo. O golo da nossa primeira oportunidade, maltinho. É um miúdo de 18 anos, se não me engano. Acho que é o médio esquerdo ou o médio direito. Este golo é importantíssimo. Estamos a ganhar aos 19 minutos. E temos mais uma oportunidade agora falhada. Felizmente conseguimos equilibrar o jogo. Fomos eficazes, o que não temos sido normalmente. Portanto, agora é estacionar o autocarro e defender o resultado. Vamos lá, malta. Vamos lá. E eles têm mais uma oportunidade. Eles estão fortes. Estão a fazer um ótimo jogo. E a bola não entrou outra vez. Portanto, mais um falhanço. O AI. É o nome do jogador. Os minutos vão passando. Mas ainda falta muito jogo. É muito complicado manter o 1 a 0. Com o adversário a ter tantas oportunidades. Estamos a ter sorte. Hoje estamos a ter sorte. Vamos começar a segunda parte. Lindo lance. Torre para Salah. Salah pode fazer o golo do empate. E não entra. Bora, equipa. Porra, mas ainda estamos no primeiro minuto da segunda parte. E há logo uma oportunidade. Boa. Agora já passou uns tempinhos. Vamos deixando passar. Amarelo. Não há problema. Siga. Bora lá. Amarelo para o adversário. O importante é não haver oportunidades. Boa, boa. Boa. Vai para... Ih. Que medo. Bard. Pode fazer o golo do empate. Bard. E boa. Não entrou. Não entrou. A bola foi para fora da baliza. Cantete está alusionado. Entra de Chua Mene. Falta 13 minutos. 12. Está quase, malta. 5 minutinhos. Caraças. É a última oportunidade. Toma. Bem, malta. Isto está a correr bem. Ih, caraças. Fonics. Gigantes, malta. Gigantes, gigantes, gigantes. Mas tivemos sorte. Vitória monstruosa da nossa equipa. Tivemos muita sorte. Não é justo ver tantas oportunidades falhadas. O King merecia mais. O King merece mais. E temos aqui a estatística de jogo. Não sei porque é que isto não está a aparecer na estatística. Doze remates a quatro, malta. É assustador. É assustador. Dez cantos a três, malta. É absurdo. Já não ganhava um jogo assim há algumas semanas. Eu não me lembro de ganhar um jogo assim há tão pouco tempo. Não me lembro. É um resultado extraordinário. Mas é um jogo mau. Portanto, o King joga melhor, domina o jogo, merece ganhar. Tem as principais oportunidades. E nós vamos lá na primeira vez e marcamos. Coisas à OSM. Na vida real também acontece, é verdade. No OSM se calhar acontece um bocadinho demais. Mas também irrita a qualquer um. Para mim, estou feliz. Mas se eu estivesse no lado do King, estava profundamente irritado. Porque ele não merecia este resultado. Ora bem, malta. Temos o Simões a perder 2-1 com o Liljip. Como caraças. É uma situação igual, malta. É igual. É igual, caraças. Liljip, parabéns. Sai. Não, não sai do último lugar. Acho que continua mesmo no último lugar. Mas consegue uma vitória. Aliás, o Liljip não está em último. Quem está em último... Já vamos lá. Já vamos lá. É o Pinto Blue. Ai, malta. Nem acredito no que eu vi. Já vamos falar disso. João Rodrigues empata a 2 com o Messi CR7. Grande resultado também do... Neste caso, fora de casa, é sempre um bom resultado do Messi. Pinto Blue empata com o líder do campeonato de estreito. Que joga muito bem, mas não consegue ser eficaz. Desta vez não consegue ser eficaz. A estrelinha de campeão foi embora. É a pergunta que se coloca, malta. A estrelinha de campeão foi embora. São 3 jogos sem ganhar. Zé Tigreza ganhou ou não. Já vamos ver, malta. Isto pode ser uma mudança no campeonato. Andrei perde 1-0 com o Carlos Gratibol. Temos Zé Tigreza a perder também. Zé Tigreza perde também com a ajuda de uma expulsão do João Pereira. E Medinas aproveita. Incrível, malta. Incrível, incrível, incrível. Não me digam que o Estrelho, mesmo empatando contra o último classificado, Pinto Blue, vai aumentar a distância para o segundo classificado. É inacreditável. Cascão perde com o Johnny Costa, que está a fazer uma ótima época. Também é um jogo equilibradíssimo, não é? Metuzalém a perder com o Duarte Iná. Ia, como que era essas, malta? Hoje foi o dia de quem joga pior ganhar. Portanto, o OSN de vez em quando tem destas coisas. Mas eu acho que foi tudo assim. Houve alguma vitória da equipa dominante aqui? Pode-se considerar equilibrado. Acho que não houve nenhuma vitória do Medinas, pronto. Mas também teve a expulsão. De resto, foi tudo jogos engraçados, engraçados. O nosso com o King, o Duarte, o do Ljip. Depois houve muitos empates. Engraçadíssimo, malta. Engraçadíssimo esta jornada. E temos os 4 líderes do campeonato a perderem. E adivinhem para quem é que isto é bom? Para nós. Para nós. Para nós. Para o Duarte Inácio, para o Johnny. Poucares Grativol. King perde. Metuzalém perde. Zé Tigreza perde. E quem ganha com isto tudo? É o Estrilho. Ganha 1 ponto. Aos 3 adversários. É inacreditável. A estrelinha de campeão parece que não foi totalmente embora. Mas atenção. Faltam 5 jornadas. E ele está em maré de azar. O Estrilho está em maré. Não é de azar. É uma espiral negativa. Já está a 3 jogos sem ganhar o Estrilho. Ele está aqui no calendário com o Aroca. Portanto, a gente olha para o calendário do Aroca. Então, onde é que está? Aqui. E vemos que está exatamente. Há 3 jogos. Portanto, perde com o Zé Tigreza. Empata com o João. Empata com o Pinto Pelu. Agora joga com o Simões, que não é fácil. Cascão, que não é fácil. King, que não é fácil. Contra nós, que não é fácil. Final da taça e contra Jónica, que não é fácil. Portanto, o Estrilho vai entrar aqui num final da época ao mais alto nível. Vai estar esgotado. Vamos ver como é que corre. Pelo menos a nossa função é ganhar-lhe. E vamos certamente fazer por isso. Boa sorte também a todos. É sempre bom ter um campeonato o mais equilibrado possível. E parecia ganho há algumas jornadas atrás. Hoje, se calhar, há algumas dúvidas. Diria que a probabilidade do Estrilho não ganhar este campeonato pode rondar aí os 20%, 30%. Não é totalmente descabido o Estrilho não ganhar o campeonato. Temos o Zé Tigreza em primeiro lugar. A nível de valor de plantel. Já quase chegou aos 2 mil milhões. Isto foi um torneio, um campeonato de apenas 30 jornadas. Sem aceleradores, sem evolução dos treinos. Sem compras instantâneas. Sem uso de Boss Coins. Portanto, todo o uso de Boss Coins está bloqueado. Só se pode usar Boss Coins para comprar jogadores com um Boss Coin. Ou então, comprá-los através do olheiro. Mas todas as batotas, entre aspas, que são possíveis no OSM estão desativadas. Estes plantéis conseguiram atingir estes níveis porque houve dois eventos de transferências nesta época. Houve um agora há pouco tempo e no início também tinha havido um. Senão, é impossível fazer melhor do que isto. O plantel que o Zé Tigreza está a formar é simplesmente absurdo. É simplesmente absurdo. Está a fazer um ótimo trabalho. Agora vai estagnar. Ele compra estes jogadores de 80 e 90, que é para conseguir vender alguém. Nós estamos a fazer igual. Estamos a pôr à venda os mais fracos. Mas também não temos ninguém assim tão fraco. Podemos pôr este guarda-redes, mas eu não estou a pôr... Porque não tenho uma necessidade extrema de melhorar a equipa. Tenho um plantel semi-fechado. Portanto, se tivermos a sorte de vender alguém, compramos um melhor. Se não, fica assim. Agora é muito difícil vender jogadores. Temos que metê-los muito baratos e mesmo assim é difícil vender. Malta, vamos dar aqui um saltinho na outra conta. Olhar para o nosso próximo adversário. Deixem-me só para os jogadores a treinar. O que é que eu vos ia mostrar? Ia-vos mostrar que o gajo que marcou o golo é o médio-esquerdo. Foi este. M. Johnson. É um inglês médio-esquerdo de 32 anos. Eu estava a confundir... Pensava que ele tinha 18 anos. Estava a confundir com este Schroeder. Que pensava que tinha sido ele a marcar, mas não. Foi o Johnson. Muito eficaz. Estou contente com ele. Fez o primeiro gol da época. Muito bem. Muito bem. Malta, o próximo adversário vai ser em casa. Boa. M. Tuzal em Severino. Adversário difícil e está aqui muito perto de nós. Onde é que ele está? Está aqui em cima. Portanto, está com mais 4 pontos do que nós. Portanto, era importantíssimo ganharmos hoje. Mas, ele tem um plantel extraordinário. Um plantel do mesmo nível que nós. Um plantel com a certeza que vai jogar em 4. 3-3, talvez. Porque tem dois jogadores a 126. É absurdo, malta. Acho que são os melhores avançados da liga. 126 e 124. O nosso melhor tem 115. E já acho muito. Se olharmos para o plantel do Zé Tigresa, que é o melhor. Tem 121. E o do Estrilo, que é também um dos melhores. 115. Portanto, está muito forte o plantel do Mutuzal em Severino. Parabéns por esta evolução de plantel. Também consegue uma tripla atacante temível. Absolutamente temível. Ora bem, malta. Vamos dar então aqui um saltinho no Campeonato Nacional Português de Grupos. Hoje jogamos fora, precisamente, também em 4-5-1. E ontem a jornada correu-nos muito mal. Hoje precisamos de uma boa jornada. Jogamos em 4-5-1, dureza extrema. Porque o jogo é terrivelmente difícil. Bora lá então tentar o nosso melhor e tentar ganhar isto. Ou pelo menos não perder, que é já importante. Bora lá, equipa. Bora lá. Empate a 0 não é mau. Está bom, está bom. Não é mau. Não é mau, malta. Fora de casa não é mau o empatezinho, apesar de sermos o objetivo 1. Eia, eia, eia. Não é mau, é péssimo. Isto não é mau, é péssimo. Que jogo é este, malta? Porra. Já apagou a sorte que a gente teve no modo carreira. Completamente. O que é isto? 11 remates a 2. Meu Deus. Ao menos não perdemos. Ao menos não perdemos. Fónix. Com que caralças? Vamos lá ver como é que os nossos... Ai, oh, Danilo perde em casa. Ai, o que é isto, malta? Que simulação foi esta para nós? Ai, oh, Duarte ganha. Oh, Rui. E aqui merece ganhar. Alexa ganhar. Boa. Ao menos salva qualquer coisa. Porra. E a quase não ganhava. Vai lá. E o Campos ganhou. Boa. Portanto, foi uma jornada neutra, não é? Portanto, elas têm duas vitórias. A do Duarte e a do Bruno. Mas muito azar para nós. É assustador o azar que tivemos nesta jornada. Isto devia ser uma jornada de 4 vitórias. Tornou-se uma jornada neutra. 4 vitórias e 1 derrota. Portanto, seria uma jornada de 9 pontos para nós. Passou a ser uma jornada de 0. Portanto, e estamos em última. Ai, como que é? A gente desperdiçou ontem a nossa oportunidade. Fica irritado com isto, pá. Porra, a gente podia perfeitamente ter ganho este jogo. Estou há tantos dias sem vender. A simulação de vendas também está horrível para nós. Éramos o melhor plantel, disparado. Após o evento, de repente, paramos de vender. Já estamos aqui para baixo. Até o cercamos, já nos passou. Nós já não vendemos. Vejam há quanto tempo a gente não vende. Portanto, estamos a pôr à venda agora os mais baratos. Jogadores de 70. Aqui também outros de 70. Portanto, olhando para as transferências, vejam bem. Desde 2 de setembro. 2 de setembro. Portanto, estamos há praticamente 3 dias sem vender. É inacreditável o que se está a passar nesta liga. 3 dias de uma batalha tão curtinha sem vender. É incrível. Eu vou mudar os jogadores que tenho à venda. Este, vou trocar com este, por exemplo. Está cansado. Aqui vou deixar. Este vou deixar. Este vou deixar. Incrível. Absolutamente incrível. Isto irrita qualquer pessoa. Mas ganhámos no modo carreira. Não podemos estar irritados com tudo. Portanto, neste momento, o grupo deles está-nos a ganhar. A verdade é essa. Just Easy Academy. Just Easy Academy. Exatamente. Portanto, um grupo de portugueses que está aqui a começar os seus primeiros passos no OSM competitivo. Com 17.900 medalhas. Nós temos bastantes mais medalhas. Portanto, temos a obrigação de fazer melhor. Nós estamos com 30.800. É isto. Malta, vamos só ver os comentáriozinhos do último vídeo. Amanhã há mais prêmios com mais sorte na batalha e com igual sorte no modo carreira. Mas não se pode ter tudo, não é? Ora bem, vamos olhar aqui para os comentáriozinhos. Diogo Cardoso diz Finalmente uma vitória categórica do Diogo. Peço desculpa ao Pinto Blue, grande treinador que não conseguiu o melhor esta época. O Pinto Blue, infelizmente, está em último. Infelizmente para ele. Ele está em último no modo carreira. Mas hoje empata com o líder. Portanto, é muito importante este empate também para o equilíbrio da liga. Ele está com 12 pontos apenas. Não é uma boa época. E ele sabe disso melhor que ninguém, como é óbvio. E o Pinto Blue, ontem perde contra o Diogo. Portanto, o Pinto Blue a perder 4-0 com o Liljip. Portanto, o Diogo, Liljip, a fazer aqui um belo jogo e a ganhar 4-0 ao último classificado. Pinto Blue. O UserMO9 diz Olá Santana, gostaria de saber quando vão aparecer no OSM as últimas transferências do mercado. Eu acho que ele está a perguntar quando vão atualizar as ligas. Será isso? Eu acho que sim. Basicamente, ainda a comunidade, League Overview. Isto só dá na versão do computador. No telemóvel vocês não têm acesso a este conteúdo. Para quem tem dúvidas, o jogo do computador e do celular, telemóvel, é igual. É o mesmo jogo, ok? As pessoas jogam na mesma liga. É tudo igual. Mas a versão do computador tem algumas coisas mais completas. Uma delas é isto. Dá para ver as ligas todas do mundo. Portanto, vocês conseguem organizar por Last Update. Dá para perceber aqui, por exemplo... Deixem-me ir às ligas mais conhecidas. Portanto, a liga inglesa. Portanto, o último update foi agora dia 22 do 8. Portanto, já tem... Os jogadores já estão mais ou menos como devem estar. E é engraçado que o melhor plantel é o do Arsenal. Até melhor do que o City. Não acho que isto faça muito sentido. Mas tem o Declam Rice, Odgaard, Kai Avertz. Três jogadores de 24 anos muito competentes. É engraçado que eles pioraram bastante o Kai Avertz. E eu acho bem. O Kai Avertz anda num péssimo momento de forma. Depois tem um ataque interessante como o Kai Osaka. Muito novo e forte. Depois podem treinar no ataque o Balagún. Com 22 anos. Ainda tem o Ramsey, que é muito bom guarda-redes. No entanto, eles meterem o Ray A melhor. Não faz sentido nenhum que o Ramsey é o titular. Acho que não tem cabimento. Mas pronto. No City, pioraram. Porque houve algumas saídas. Por exemplo, o Cancel. Ainda está aqui. Ainda não saiu. A chegada do Guardiol com 21 anos. Não entendo porque é que está inferior ao... Está inferior ao... Ou se não. Tem o Haaland. Como equipa está melhor. Tem o Phil Foden. Acho que como equipa está melhor o City. No seu geral. O Ederson. Acho que como equipa está mais forte. Eles não têm a defesa esquerda. Depois não. Não, não têm defesa esquerda. Eles meteram o Ake, o Akanji. Todos como centrais. O Cancel como defesa direita. E acabaram por ficar sem defesas esquerdas. Engraçado. Depois Chelsea, a segunda equipa mais valiosa. Meter o Enzo Fernandes com 84. Com maior nota defensiva. Que eu não concordo. Acho que ele é um médio com características um pouco mais ofensivas. Caicedo ainda com maior potencial do que o Enzo. Que é estranho. Porque é um ano mais novo. Aqui o ataque. Na defesa tem o Redskins interessante e o Fofana. Muito bons. Mas é uma equipa com algumas limitações. O United. Tem aqui o Rashford. O Bruno Fernandes. Casimir, também forte. Na defesa Varane. Acho que já não vale tanto. Mas pronto. Mas é uma equipa também um bocadinho desenchavida. O Anana. Muito bom guarda-redes. Gosto muito dele. Malta. Não vou estar aqui a divagar e a mostrar as ligas. Mas basicamente vocês conseguem ver o último update. Por exemplo. Imaginemos a Liga do Brasil. A última atualização do Brasil. Que foi também dia 8. Foi também no mês 8. Portanto foi há pouco tempo. No final do mês. A de Portugal, por exemplo. A Liga Portuguesa também foi dia 22 de 8. Portanto em princípio já atualizaram as ligas. Aqui está o Benfica mais valiosa de Portugal. Já com Di Maria. O João Mário a ser o melhor médio. Ele perdeu a titularidade. Interessante o António Silva com 78. Com 19 anos. Acho que é para a idade. É um dos jogadores com maior potencial. Vlaco Odimos. O melhor guarda-redes. Mas depois da confusão. Já há problemas. Não é? Aqui esta nova contratação. O Artur Cabral com nota 79. Com 25 anos. É aceitável. Podemos ver, por exemplo. Como é que ficou o Gonçalo Ramos no Paris Saint-Germain. O curioso. Aqui na Liga Francesa. O Paris Saint-Germain tem Mbappé. E depois tem o Gonçalo Ramos com 22 anos. Nota 83. Portanto há uma nota bastante simpática. Aqui com o Guard. Nota 82. É também um jogador com bastante potencial. Com 22 anos. O Danilo tem a mesma nota que o Guard. Por exemplo. Isto é o Renato Sanches. Mas o Renato Sanches está emprestado a Roma? Não. Acho que ele saiu. Tem aqui um miúdo com muito potencial. Este é Amar e tem 17 anos. É francês. Podem comprá-lo. Tem um potencial gigante. E o Nuno Mendes também. Com os seus 21 anos. Nota 83. É uma ótima nota. Dona Aruma também. O melhor guarda-redes. De idade. Qualidade. Ele e o Diogo Costa são os melhores. Ora bem. Vamos continuar. Para não divagarmos tanto. Tovi diz-nos. Olá Santana. Gostaria de tirar uma dúvida sobre táticas. Existem táticas que sempre são superiores a outras? Observação. Os planteios são balanceados. Mais ou menos do mesmo valor. Tovi. Não. Não existem táticas que sempre são superiores a outras. Isso não existe no ASM. Tu podes dizer que o 4-5-1 supera o 4-3-3. Mas isso não é sempre assim. Nós vemos muitas vezes o 4-3-3 a superar o 4-5-1. Hoje o meu jogo refletiu isso mesmo. Portanto, eu joguei em 4-5-1. E o King jogou em 4-3-3. Eu fiz tudo para bloquear o 4-3-3. Mas ele massacrou-me. No entanto, eu ganhei. Tive sorte. Mas podia não ter ganho. Como é óbvio. Portanto, não. As coisas não são tão lineares assim. Por isso é que eu digo sempre. Primeira prioridade é aprendermos a jogar bem. A jogar. A saber construir as nossas táticas. Depois, quando tivermos à vontade com isso. Vamos observando mais as do adversário. E tentando ajustar algumas coisas. Mas a prioridade sempre é vocês saberem jogar com as vossas táticas. E para isso tem a série de táticas no canal. Que vos ajuda em todas as táticas do jogo competitivas. Está lá tudo. Cláudio Carmo. Vi num vídeo antigo teu que falas de aceleradores de boscoides. O que é isso? Consegues explicar com clareza e como usar? Cláudio Carmo. Aceleradores de boscoides é muito simples. Por exemplo, quando tu tens um treino. Tu podes acelerá-lo. Ok? Numa liga normal. Onde tu tens disponível. Tu podes gastar 16 boscoides. Mais ou menos. E o treino acaba instantaneamente. Eu aqui não posso. Daí os aceleradores de boscoides estarem acelerados. Os aceleradores de boscoides. Quando eu falo nisso. É acelerar os treinos. É também acelerar o estádio. Por exemplo, o estádio também pode ser acelerado com boscoides. Em ligas normais. E depois tem outra questão também. É na liga transferências. Por exemplo, eu tenho 83 milhões. E há aqui um jogador que custa 175 milhões. Eu posso clicar nele. E posso tentar comprá-lo. Mas não consigo. Diz que eu não tenho dinheiro suficiente. Se tu estiveres numa liga normal. E não tiveres dinheiro. Por exemplo, a mim faltam-me 90 milhões para conseguir comprar este jogador. Mais ou menos. Aquilo que iria dizer é que iria aparecer aqui 83 milhões. Que é todo o dinheiro que eu tenho. Mais, em vez de ser um boscoine. Aparecia mais 1500 boscoines. Portanto, eu chegava aqui e comprava ao jogador por 1500 boscoines. Mais o dinheiro que eu dei. Estão a perceber? Portanto, é assim mais ou menos que funciona. Quando as coisas estão todas ativas. Portanto, é disto que eu falo quando digo aceleradores de boscoines. São estas, entre aspas, batotas que o jogo permite. Mas como sou eu que crio esta liga do modo carreira. Sou eu o moderador. Eu consigo escolher desativar todas essas opções. Tomás Champaio. Acontece Santana, mas pelo menos ganhaste um ponto. É verdade. Ontem não fizemos a tática e no modo carreira conseguimos um ponto. Na batalha infelizmente perdemos. Enfim. Santana e os seus empates. Um abraço aqui ao Pedro Afonso. Boa Santana. Só por curiosidade. Para além do mestrado também estás a trabalhar? Eu já respondi e disse sim. Trabalho bem. Um abraço. Já eu trabalho há muito tempo. Eu tirei a licenciatura logo aos 18 anos. Acabei 3 anos depois. Portanto aos 21. E depois fui trabalhar. Trabalhei primeiro na Mel. Que é um emprego para ganhar algum dinheirinho. Ah, e depois da licenciatura fui tirar o mestrado. Mas não tinha dinheiro para o mestrado. Era demasiado caro. E eu não tinha dinheiro e não tinha rendimentos. Os meus pais já não tinham capacidade para me pagar o mestrado. Porque depois tinha o meu irmão também. Ele tem menos um ano que eu. Também estava na licenciatura e era demais. Então aquilo que aconteceu foi que fui logo trabalhar. E eu queria tirar o mestrado mas fui logo trabalhar. Bem, depois não vou estar aqui a contar detalhes. Mas basicamente neste preciso momento trabalho. Não é? Na minha área. Gostava de ter um horário mais fixo. O meu horário é um bocado imprevisível. Porque trabalho na área da política. Embora na área da comunicação mas política. Aquilo que aconteceu foi que o meu local de trabalho pagou-me o mestrado. Portanto, neste momento eu estou a fazer o mestrado. Estou a terminar pago pelo trabalho. Pela entidade patronal. Portanto, trabalho ao mesmo tempo. Até porque foram eles próprios a pagar o mestrado. Mas não tenho qualquer tipo de ajudas de horários. Portanto, eu tenho que fazer o mestrado. Mas prioridade é o trabalho. Portanto, se eu tiver que faltar o mestrado, falto. Mas, no entanto, estou a fazê-lo em dois anos. Porque tem que ser. Ele já não paga o terceiro ano. Pronto, é isto mais ou menos. É isto mais ou menos, malta. E assim terminamos o vídeo. Peço-vos sempre um likezinho. Malta, ajuda-nos imenso. Um likezinho aqui no nosso vídeo. E amanhã há mais. Amanhã há mais. E esperemos mais um bom resultado. Para entrarmos numa boa onda no modo carreira. E na batalha. A ver se conseguimos ganhar. Que era importante. Era muito, muito importante. Ah, entretanto, malta. Para quem ainda não segue o nosso canal. E podem nos seguir também nas outras plataformas. Sigam-nos no nosso Discord. Que temos lá um... Uma comunidade. Temos aí na descrição os links. Temos o nosso Instagram. E temos também o nosso canal de Football Manager em português. Que é um canal que eu também gosto bastante. Principalmente para quem já não joga... Para quem já não joga OSM. E gosta ainda de nos acompanhar. Pode nos acompanhar também no canal de Football Manager em português. Ok? Já temos um ou dois haters. Mas isso é normal. Temos aqui os episódios diários. Episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, hoje há 3 horas já saiu um. E a gente... São episódios longos. Mas são episódios mais detalhados em termos de futebol. Para quem está a acompanhar. Vai percebendo. Mesmo que não entenda do jogo. Mais tarde ou mais cedo vão percebendo. Ok, maltinha? Um abraço. Até amanhã. E vemos então no próximo episódio. À hora do costume. Maltinha, peço-vos então o likezinho. Não se esqueçam, ajudando-os imenso. E amanhã há mais. Tchau, malta. Um ótimo dia a todos. Bons resultados também para todos.